Todo teto de vidro quebra, só o arde na carne vive Eu tô passando a cura artilha, espero que sobrevivas Do abismo que andas a pera e cavaxes com os próprios pés Saia da teia, da areia, na praia imune as marés O fogo queima, queima e a sorte encontro reféz Beba do calo e se ressorce e for pra ser tudo o que és Daime, mais amor vale amê, nossa senhora Me livra de gratidão e dos que finge que não chora Os céus assistem a falsa vitória do medo Me mate em público, me ama em segredo É o ego dos gregos, eu vim gesto etéreo pelos dias chaves Cinco horas da manhã das eras, anuncio salves Abrindo cortinas com o meu vento Guiando umas perdidas pelos quatro submundos do tempo Então, eis que amanheceu o pensamento Poeta respira mudando o mundo com seus moinhos de vento Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne Lapidada a cada nascer do sol O próximo apocalipse, o próximo futebol O próximo futebol Discerne minha verba o quadrante Discerne minha verba o quadrante Com os ouvidos na teia da mais pura cerne O próximo apocalipse, o próximo futebol A eternidade eu parto prematuro Todas as luzes munidas nesse escuro O susto, a percepção, a lado justo A reflexão na calada inseguro O caminho agora em qual cura me curo A razão da ira, a ira é a razão Cola é na lareira, seu diamante na coleira é só precaução Honras as honras com decorações, brasão Na luta eterna, minha santa vitória, meu medalhão Na luta eterna, minha santa vitória, meu medalhão